E aí meus amigos e minhas amigas aqui do canal, nós estamos aqui em mais uma gameplay de zombi e vamos ver o que está acontecendo aqui, certo? Vamos ver aqui, eu tenho que ir no palácio de Buckingham Cheguei a tentada do arquiteto Vamos lá então, né? Vamos ver aqui Seguir para cá, porque aí a gente já está... Oh, droga... Oh, droga... Ele veio a uma pancada aqui de besta É beleza O que será que tem para cá? O que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, daqui também... Negativo, negativo... Tá... Não... Não tem ninguém aqui. Minha dúvida é onde é Minha dúvida é Vamos ver por aqui O que rola Será que tem o código 1324 Aqui eu não vou conseguir Tá Pra onde se bendita Esse palado do inferno Vamos lá Vamos lá Não sei pra onde ir Ah Tá Vamos lá Acho que eu Tenho que ir pra outra saída Então Beleza Tá uma saída errada Então Vou voltar Claro Vamos lá Aqui né Fazer Obrigado. Obrigado. Vamos ver o que tem que fazer aqui porque não ficou claro ainda. Então... Obrigado. Ah, vou ter que descer isso. Ah, acho que vai ter que ser isso. Obrigado. 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 Ou seja, não deu de nada. Aqui não é. Aqui não é. Então precisa achar um outro lugar para sair. Ah, nada. Cara, isso aqui é um labirinto. Vamos lá. 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 Nada aqui. Vamos lá. 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 Rua, onde é que eu vou aqui? Não posso ir, não tem nada Será que é aqui? Ah, é aqui Ah, é aqui Pronto Agora eu tenho que chegar em tentada de abrigo real, é isso? Deixa eu ver aqui Ah Aquela chave magnética, tá Não posso ir, não tem nada Beleza, tem isso aqui, mas está suave. Não tem nada aqui também. Isso aí. Que volta só para achar um crachá, cara. Tá, beleza. Diga atentador, liga o real, tá. Real esgoto? Será que tem crocodilos, zumbis aqui? Não. Piada horrível. A gente tem que atualizar esse sonar bendito aqui. Opa, encontramos um aqui. Rapaz. Ah, outra engraçadinha. Vazio ainda. Não. Será uma porta. Ok. Isso não é bom. Tchau. 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 Aqui nada Ótimo, desbloqueei o atalho Nossa, que susto Ótimo, desbloqueei 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 Ótimo Ótimo, desbloqueei 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 Tchau, tchau. 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 Eita, que tenso, hein? Acho que vou ter que usar um kit médico aqui. Tchau. 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 Tive que estar usando uma mina. Tchau. 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 Beleza. Mais uma aqui. Essa piscina é só o Lodo. Tá. Que ferramenta. Que ferramenta. Que ferramenta. Olhe no pão. Alguém levantou a flaga de cima. Isso é um sinal de distração. Talvez eles ainda estão vivendo dentro. Olhe no pão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.